O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou a situação de tráfego na BR-367 entre Salto da Divisa e Jacinto. Lembrando que falamos ontem que no BG, né, que o trecho da rodovia foi comprometido pelas fortes chuvas que atingiram os vales do Mucurí, Jequitonha. O Fão Antônio Pê está de volta para atualizar a informação para a gente. É, tem que informar os condutores, né, Fão Antônio, sobre esse tormento porque passa a rodovia nesse instante, né? Nicomédias é muito importante porque eu fiquei bastante impressionado com a força da correnteza. O Córrego do Padre é aquele córrego que tem uma profundidade de aproximadamente uns 60 centímetros, né, como a gente fala, né, dois parmos de água, mas que na época de chuva se transforma num rio muito grande, caudaloso e provoca esses estragos. Pelo segundo ano consecutivo, a força da correnteza arrastou um pedaço, arrancou um pedaço da estrada por onde passam os caminhões, os veículos de carga que fazem o transporte de eucalipto para o sul da Bahia. Mas aí veio aquela questão, e agora, como fazer? Felizmente, no ano passado, foi construída uma ponte ao lado desse local onde o rio arrancou um trecho da rodovia. E é por essa ponte, Nicomédias, que está sendo feito trânsito de veículos. Claro, não veículos de carga, veículos aí com 40, acima de 45 toneladas. Então, os automóveis, essa informação é muito importante para quem vai passar Natal e Ano Novo, quem vem aí da área central do Brasil, do Planalto Central, quem vem de Diamantina. Então, quem vem por esse trecho da BR-367 e vai passar lá em Almenara, por enquanto, está passando. Eu recebi informações que está tranquilo esse trecho. Havia a possibilidade de interdição, mas, por enquanto, só para veículos de carga. No caso, de acima de 40, acima de 20 toneladas, essa é a situação. Então, automóveis, essa informação é muito importante para quem vai para o sul da Bahia. Isso por conta dos problemas da 101. Em vários trechos da 101 tem problema. E esse trecho da 367 é a rota para o sul da Bahia, principalmente para quem vai para Porto Seguro. Ok? Então, a notícia, dá para respirar. Vamos falar, continuando na 367, agora nós vamos no sentido contrário. Agora nós vamos no sentido Itaubim, Itinga, Araçuaí. Nós mostramos aqui também no Balanço Geral, uma usuária da rodovia mostrou a precária condição da 367, muito buraco. E olha que ela dirigia, estava na direção de uma caminhonete e ainda assim reclamava da questão dos buracos, a dificuldade que tem para os motoristas de automóveis, veículos de resgate ou de segurança. O DENIT informou que o processo de licitação para reparo está em andamento, porém ainda não foi concluído. Tem que se esperar, tem que se esperar agora esse processo para que a empreiteira seja liberada para fazer a manutenção nesse trecho que haja buraco, viu, Nicometes? E um outro trecho também, só que de responsabilidade, do DER. Tem isso também lá. Lá, próxima Virgem da Lapa, num trecho de serra muito acentuada, tem três pontos com erosões. E eu conversei com o diretor estadual do DER, o Rodrigo Tavares, que me informou pessoalmente que a licitação está pronta, a empreiteira já está definida, mas as obras só começam, evidentemente, depois do período chuvoso e no ano que vem. Nicometes, então aí, um panorama da BR-367 no Vale do Jequitinhonha. Interessante você citar aí a fala do diretor, Fandone, porque é para explicar para a população, para os usuários, que esse período de chuva impede a compactação do material que é usado para refazer as rodovias, especialmente aquela capa asfáltica, né? Aquilo não consegue impregnar se o terreno estiver molhado, né? Então tem todo um cuidado, então esse período de chuva é um período não recomendado, nem para a gente fazer reforma em casa, né? Que dirá numa rodovia. Obrigado ao Fantone Pesso e Vitor Kiko, que estão na Praça, Praça Germânica. Depois você fala, quando você sair do ar aí, Fantone, você tira uma foto com a turma bonita que está na praça aí, manda no WhatsApp para nós aqui no 991 11 14 43, mas vê se você sai na foto sorrindo. Eu sei que você está aprendendo com a Gisele, você não quer ficar rindo muito aqui nos Ao Vivo, mas pelo menos na foto, vê se você mostra esse sorriso bonito seu aqui. Tá bom, gatão? Daqui a pouquinho você está de volta aí.